E quando a gente diz mãe, não precisa ser necessariamente bem como eu já disse, né? Tipo, a mulher que te pariu, não. Pode ser seu pai, ele pode fazer o papai de mãe. A mulher que te pariu. A mulher que te pariu. Ficou tipo um palorão. A mulher que te pariu. A mulher que te pariu. Se eu for aí e encontrar, eu vou esfregar na sua cara. E engole esse choro. Eu faço tudo nessa casa. Mas não adianta, viu? Quando eu morrer, aí vocês vão começar a dar valor, tá? Quando eu morrer, não adianta chorar em cima do meu cachorro, não. Mãe, a comida tá pronta. Ô mãe, tô com fome, mãe. Mãe, pega a doada. Passa, vamos, passa, pra dentro. Leva a blusa, porque vai esfriar. Ô mãe. Mãe. Ô mãe. O que que é? E aí? Galera, hoje é o nosso especial de Dia das Mães. Gente, vamos celebrar, né? Vamos celebrar. Vamos. Mas não poderia ficar de fora no Dia das Mães. Não poderia, imagina, já. Imagina. Então, galera, nesse vídeo, a gente basicamente vai falar sobre as coisas que as nossas mães falam pra gente diariamente. O que elas significam pra gente. Quando a gente tá falando de mãe, a gente não precisa estar falando da mulher que te deu à luz, a gente pode estar falando da sua avó, da sua tia, da sua prima, da sua vizinha. E dependente de quem for. Não precisa ser mulher que te deu à luz. Imagina. A mãe é quem cria, né, gente? Exatamente. A mãe é quem cria, quem dá amor, né? Sim. Quem educa, quem mostra a realidade da vida. Claro, com certeza. Que te prepara pro futuro. Exatamente isso. Eu vou começar falando o que significa a palavra mãe pra mim. A palavra mãe pra mim significa amizade, companheirismo, amor incondicional. Porque, gente, posso ter certeza, a sua mãe que te criou, tá? Quem é mãe pra você, ela tem um amor incondicional por você, de certeza, ela daria a vida por você. E a mãe, ela sempre vai ser aquela pessoa que te mostra o caminho da vida. Ela sempre vai ser a sua base. Ou mãe, ou pai, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia não, né? Existem muitos pais que são... Muitos pais que fazem o papel de mãe e pai, assim como tem mãe que faz o papel de mãe e pai, né, gente? Exatamente. Bom, o significado da palavra mãe pra mim, é... Eu digo que é amor incondicional também. É melhor amiga, digamos que... Força. Acho que a palavra mãe é muita força. É companheirismo. É uma pessoa com quem a gente pode contar pra qualquer momento da vida. Acho que é essa a palavra. Você pode estar no fundo do poço, a sua mãe sempre vai tirar do fundo do poço. Ela sempre vai estar lá. Sempre. Então, galera, agora a gente vai falar um pouco como que é o nosso relacionamento com as nossas mães, né? E como eu disse anteriormente, mãe não precisa ser quem te deu a luz, né? Pode ser sua avó, etc. No meu caso, gente, eu tenho três mães. A minha avó, a minha mãe, mãe mesmo, e a minha madrasta. A principal pra mim, mãe, mãe mesmo, é minha avó porque ela me criou e tal. Tipo, eu tenho uma conexão muito, muito forte com ela. Sempre quando eu tô triste, ela sabe que eu tô triste, ela tá morando longe de mim, só que ela sabe que eu posso estar triste, assim, qualquer momento que ela sente, ela me liga. Não sei, não sei dizer o que que acontece. Sempre que quando eu tô triste, ela vem. Ou quando eu tô muito feliz, ela também vem. Não é só com os momentos ruins, né? Que é mais certo, é claro. Acho que é aquele gosto da ligação, né? Você e ela tem uma ligação muito forte. Com certeza, eu tenho certeza absoluta, sabe? Eu também tenho uma, assim, eu tenho uma amizade muito legal com minha mãe. A gente troca, a gente sempre conversa, sabe? A gente tem uma amizade bem legal. Ela participou muito da minha vida quando eu era criança também, claro. Porque ela morou junto com a gente e tal. Então, tipo, uma amizade super legal com ela. Eu sempre visito ela, ela mora em outro estado. Me dou muito bem com ela. E a minha madrasta, ela tem uma participação muito especial, assim, na minha vida. Porque ela sempre, sempre, sempre foi minha conselheira, assim, master. Ela sempre foi uma amiga, assim, pra mim, que, nossa... E é estranho, né? Você, tipo, falar de sua madrasta, né? Geralmente, ó, com quem você não se dá bem, né? A madrasta lá. E, tipo, ela sempre... Eu era uma criança muito difícil quando ela começou a namorar com o meu pai. Ixi! Eu era um inferno. Ainda é, ela é uma criança difícil. Nossa, eu não entendo nem o que falar do meu madrasta, assim, porque... Ela sempre foi a conselheira master, assim, na minha vida. Eu sempre apoiou em tudo. Foi uma pessoa crucial, assim, pra mim crescer e, tipo, me tornar quem eu tô me tornando hoje em dia. Aquilo, eu gosto da pessoa que eu tô me tornando hoje em dia. Eu sinto que eu tô... Tô indo, tô tentando conquistar meus objetivos, eu sinto. E se não fosse por essas três pessoas cruciais, minha mãe, minha madrasta e minha avó, eu acho que eu não estaria seguindo os objetivos. Bom, meu relacionamento com a minha mãe também acho que é muito parecido com o seu. A gente teve uma criação muito parecida. Eu acho que eu posso considerar que eu também tenho três mães. Por mais que depois de um tempo, minha conexão foi muito mais com a minha mãe e com a minha avó. Mas desde que eu nasci, eu perdi meu pai muito cedo. E as minhas três mães foram a minha mãe, minha avó e minha tia. Que elas me criaram e elas deram sangue por mim. Eu sou muito, muito, muito grato. Porque eu sei que elas abriram mão de muita coisa, sabe? Pra poder... Minha mãe era muito jovem. Pra poder ter uma criança ali, ela largou a mão da juventude. Ela perdeu o marido do sebe, ela foi trabalhar e ela não largou por um momento, sabe? Ah, eu vou viver minha vida e vou deixar com a minha mãe, por exemplo. Não. Foi ela, minha mãe e minha tia ali, correndo atrás, tentando me dar do melhor possível. Então eu acho que elas são minhas três mães hoje em dia. Que eu tenho que agradecer muito. E a minha relação com a minha mãe, ela é minha melhor amiga. Eu posso contar com a minha mãe a qualquer momento, sabe? Se eu precisar dela de madrugada, ligar pra ela pra chorar, falar com isso, isso, isso e isso. Eu sei que eu posso contar com ela. Ela é a pessoa mais importante da minha vida hoje. Se não fosse por ela, acho que eu não teria realizado nem metade dos meus sonhos. Ela me apoia em tudo. Em tudo que eu vou fazer, ela me apoia. E ela me dá conselhos e só tenho a agradecer, de verdade. E a minha avó também é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço na vida. Ela é minha mãe. Não existe aquela primeira mãe, segunda mãe pra mim. No caso, ela e minha mãe são uma pessoa só. E as duas me deram muito amor. E eu sou plenamente grato, sério. Não existe palavras que possam definir o tanto que eu amo elas e o que elas representam pra mim. Eu acho que gratidão, amizade e amor é o que define essa minha relação com elas. Bom, só fazendo uma benda aí, né? Gente, mãe dele é a melhor peça do mundo. Ele é uma pessoa que... Eu sempre, eu tenho com ela, eu troco várias ideias. Eu adoro ela, eu lembro que ela... Gente, não sério. Ela parece, ela é muito jovem. Eu sempre pra conversar com ela, eu como se tivesse um Santiago assim. Nossa, você fala besteira, ela cagada. Risada, eu adoro ela. Ela não basta cuidar, né? Ela se turma, ela tá vindo. Sim, sim. Sempre de bem da vida, né? Eu acho muito legal isso, da parte da mãe dele, assim. Uma coisa que não é tão diferente da sua avó, por exemplo. Sua avó, eu tô com ela, a gente tá fazendo milhões, né? Também acho ela incrível, uma amizade mesmo. E nesse Dia das Mães, a gente tá aqui pra homenagear todas as nossas mães. E você, que tem a sua mãe, valoriza muito ela. Valoriza muito, porque você não sabe o dia de amanhã. Não sabe se ela vai tá aqui ou não. E é muito... É o ser humano mais importante na nossa vida, assim. Então, chega em casa hoje, dá um abraço pra sua mãe, um beijo. Curte esse Dia das Mães ao ladinho dela e... Aproveita cada segundo. E se você não tem mãe, você pode ter certeza que em algum lugar ela vai tá perto de você. Leva ela aqui no coração que vai te fazer bem. Certeza, no dia de hoje. Não fique triste. Pense nela com carinho, porque eu tenho certeza que ela não vai ter em você. Fique triste. Sim. E nessa questão de dar presente, não precisa ser nada caro. Você chegando, dando um abraço, dando uma flor pra ela. Vai ser o maior reconhecimento do mundo, sério. Gente, você entrega uma flor pra minha mãe. E ela me enterra de volta com a flor. Ela todeira. Não, mas é sério. O dia que eu vi que a minha avó se emocionou mais com o Dia das Mães pra ela, foi o dia que eu vim pra ela e falei assim. Vó, tô sim, muito. Mas eu te amo muito. E eu te trouxe essa flor que eu achei no caminho. E tipo, eu achei ela muito linda. E eu quero te dar. Tipo, ela não mora, plantou flor, cara. Mas, tipo, sabe? É isso, cara. Você... Se a sua mãe olhar pra alguém que se diz que é seu amigo e falar pra você, essa pessoa não é seu amigo, você pode ter certeza que um dia você vai descobrir que aquela pessoa não era seu amigo mesmo. Não era. Nunca foi. Então, gente, a sua mãe sempre vai querer ser bem. Ela pode ficar com você? Ela pode ficar com você. Ela pode xingar? Pode ficar brava? Pode dar uns tapas de vez em quando, né? Mas, gente, nunca vai ser pro seu mal. Sempre vai ser pro seu bem. Sempre. Então, gente, valorizem a mãe de vocês. Se vocês têm uma, valorizem quem faz o papel de mãe na vida de vocês. Entende? Valorizem essas pessoas. Porque, talvez, o dia que você... Se você continuar não valorizando, talvez o dia que você perder, você vai ver que é tarde demais. Exatamente. Então, gente, abraça, beija, sabe? Faz de tudo. Então, galera, é isso. Valorizem a mãe de vocês. Passem o dia com ela. Entende? E se você não tem uma mãe, pode ter certeza que ela tá olhando por você de algum lugar e que ela quer o melhor da vida pra você. E, com certeza, se você não tem uma mãe, você tem alguém que você considera a sua mãe. Você tem alguém. Passa esse dia com essa pessoa. Mostra como você é melhor e como ela é importante pra você. Isso daí vai te fazer bem. Então, gente, primeiramente, feliz dia das mães pra todas as mães do Brasil. É, gente, ser mãe não é fácil. Claro, pras amigas já tem amiga que é mãe, com certeza. Já, com certeza. Claro que tem amiga que é mãe. Então, feliz dia das mães pra todas as mães. Ser mãe não é fácil. Ixi, eu nem imagino como é que é. Nem pretendo ser mãe. Ah, eu também. Ah, eu não pretendo. Eu ando me cuidando. Nossa, pelo amor de Deus. Bom, pra finalizar, eu quero desejar um feliz dia das mães pra minha mãe. Dizer que eu te amo muito. Pra minha avó também. Dizer que vocês são muito especiais. E os grandes amores da minha vida. E o que eu só quero fazer daqui pra frente, como sempre quis, é dar orgulho pra vocês. E obrigado por me amarem como eu sou e por me apoiarem nas minhas escolhas. E espero que eu possa retribuir isso pra vocês. Eu amo muito vocês. Então, pro dia das mães, pra minha mãe, pra minha madrasta, pra minha avó, eu amo muito vocês. Muito mesmo. Só desejo tudo de melhor na vida de vocês. Porque eu sei que, apesar de eu ter sonhos, elas também têm. As três têm ainda pra conquistar. E elas vão conquistar os sonhos delas. Eu tenho certeza que vão. Então, gente. Muito obrigada por me inspirar a ser quem eu sou hoje. Por me apoiar em cada decisão que eu tento fazer. Que eu penso em fazer. E por me mostrar que, às vezes, eu não tô certa. Eu sei que eu sou ranzista, eu sei que eu sou chata. Mas é ótimo que vocês me mostrem isso. Porque vocês são as pessoas que eu escuto. Às vezes eu não deixo falar, mas eu escuto. Eu tô escutando. Eu tô escutando. Então, eu amo muito vocês. Muito obrigada por tudo. Eu não estaria onde eu tô hoje se não fosse por vocês três. Eu não sei nem falar assim, cara. Eu não sei expressar palavras. Que não existe uma palavra pra... Por você. E se você gostou do nosso vídeo, homenageando as nossas mães, a sua mãe e a mãe de todo mundo, dá um like, curte o nosso vídeo, se inscreve, e compartilha, galera. E comenta também. Compartilha com as suas mamães, certo? Com as mamães de seus amigos, com as suas avós, com todo mundo, gente. Compartilha com todo mundo, com seu cachorro, com sua gata. Faça o cachorro assistido. Faça o cachorro assistido. Com as suas mães de hipótese mãe. Sim. E conta pra gente aqui embaixo, as suas histórias com as suas mães. Sim. E também dê sugestões de vídeo, né, galera? Sim, dê sugestões de vídeo, né, galera? Sim, dê sugestões de vídeo, né, galera? Sim, dê sugestões de vídeo, né, galera? Bom, beijão. Beijão. Beijão.